Galera, aproveitar que eu tô gravando o vídeo pro curso, né, eu já vou gravar um videozinho rápido aqui pra falar os três pilares que te impedem de evoluir na tatuagem, cara, tá ok? Esses são os três motivos principais que te impedem de evoluir, tá ok? Tudo que eu irei falar aqui, galera, é por experiência própria, tá ok? Experiência própria, ainda tenho quatro meses de tatu, e já estou tendo, galera, resultados como esses aqui. Então jamais eu virei aqui pra passar informação falha, tá ok? Vamos lá? Galera, o primeiro de todos, o principal de todos, ansiedade, né, a galera é muito ansiosa, meu Deus do céu, a galera é muito ansiosa, entende? Eu posso falar por experiência própria, né, eu como tenho pouco tempo de tatu, galera, eu entendo a linguagem de vocês, eu entendo o que vocês pensam, por mais que eu já esteja em um nível já mais avançado, mas eu entendo o que vocês pensam, cara. Então o primeiro é ansiedade, entende? Claro, eu a priori, logo no meu início de estudo, eu tinha esse controle de ansiedade, porque eu sou professor de desenhos realistas, cara, entende? Eu já trabalho com isso há muitos anos, então eu já tinha esse controle. Então tu quer ser um nível foda na tatuagem, tu quer ser foda, cara, grave esses três pilares que eu vou falar com você aqui agora, tá ok? Ansiedade, controle a sua ansiedade em achar que você vai comprar um kit hoje, e amanhã você já vai estar tatuando, vai pegar cobaias e vai ficar rico. Cara, não é assim, entende? Essa é a primeira coisa que tu tem que tirar da tua cabeça, tá ok? O segundo, galera, com certeza isso é imprescindível, cara, né, você tem que saber desenhar, entende? Se você, ah, não, não precisa desenhar, só precisa... Não, cara, você nunca vai ser um tatuador foda se tu não sabe desenhar. Ah, não, cara, só basta só ter noção de luz e sombra. Cara, não é verdade a percepção visual de um cara que desenha que nem eu. Galera, eu só consegui ter esses resultados que vocês estão vendo aqui na tela em tão pouco tempo, graças a eu já trabalhar com desenho realista, entende? Até excedente eu me envolver com tatuagem, eu já tinha uma carreira no desenho realista, entende? Quando eu migrei pra tatuagem, cara, foi assim, ó, literalmente assim. Claro que as questões técnicas, de máquina, voltagem, eu demorei um pouco pra compreender isso, entende? Mas quando eu compreendi isso, cara, já foi, entende? Porque o desenho realista, a tatuagem, anda assim, ó, de mãos dadas. Então, o primeiro é a ansiedade, o segundo, né, é você não saber desenhar. E o terceiro e principal, galera, e principal, a falta de prática, não entende? As pessoas ficam só no YouTube, só vendo no workshop e não querem praticar. Principalmente em pele sintética, é por isso que eu pego no pé de vocês, cara. Eu pego no pé dos alunos lá no curso. Cara, treinem em pele sintética, entende? Treinem em pele sintética, entende? Ah, cara, cara, vá por mim, entende? Por mais que a pele sintética é um composto inorgânico, entende? Mas tem um vídeo aí no YouTube que eu mostro, né, a diferença do EVA, da pele sintética, e vocês percebem. Galera, eu falo, tudo que eu tô falando com vocês aqui, galera, a experiência é vivida por mim na prática. Eu senti uma puta evolução na tatuagem, depois que eu me envolvi com a pele sintética, depois que eu comecei a treinar a pele sintética. A minha percepção técnica, cara, mudou muito, entende? Como eu falei com vocês, ela não disfarça erros, que nem o EVA. O EVA você toca na pele e já foi, entende? Então, galera, foque na prática, foque em estudar também, em abaixar a cabeça, calma. Vou comprar um kitzinho, mas não é pra tatuar, é pra estudar. Veja esse kit como se fosse uma mochila, um caderno e um lápis. Então, agora eu vou estudar, vou montar minha bancada aqui pra estudar, treinar, praticar, porque vai ser a prática que vai te deixar bom. Não é pros alunos lá do curso que eu falo, cara, você pode fazer o curso que você quiser, entende? Se você não praticar, de nada vai adiantar o curso, cara. Não importa o curso, pode ser o picareta do mundo, da arte, do desenho, da tatuagem, não importa. Se tu não praticar, de nada vai adiantar esse curso. É por isso que eu falo, cara, absorver a informação teórica, pratique. Entende? E tatuagem não é pra você praticar na pele humana, cara. É pra você praticar na pele sintética, entende? Porque hoje em dia, que nem eu falo sempre, estamos em um nível aí, cara, tipo tecnologia pra caralho, material acessível pra caralho. Então, não tem necessidade, né, de você pegar cobaias, pessoas humanas reais, né, pra aplicar na derme da pessoa um produto que a pessoa irá levar, né, por tempo indeterminado. Entende? Então, não faça isso. Se for de ter cobaias, pega uma pele sintética, ali você pode errar, pode repetir, mas pele humana não, cara, pelo amor de Deus. Então, esses são os principais pilares, galera. Ansiedade, você tem que controlar a sua ansiedade, entende? Tem que focar no estudo, entende? Tem que ter noção de desenho e tem que praticar. Entende? Praticar quando eu falo na pele sintética. Entende? Se você ter esses três pilares sólidos, cara, cara, tu tá um passo de ter sucesso. Eu falo isso por experiência própria, entende? Eu tenho quatro meses tatuando e meu nível técnico dá pau em muitos tatuadores aí de anos. Por quê? Adivinha por quê? Porque eles não têm essa estrutura, né? Muitos até têm uma, a outra, mas não têm as três. Então, tenham essas três estruturas sólidas e fixas na sua cabeça, né, eu te garanto com 100% de certeza vai ter evolução no caso. Tá ok, galera? Pega essa dica, pega esses três macetes, que é controlar a ansiedade, tá ok? Praticar e ter noção de desenho, desenhar, entende? E aí sim, tu vai evoluir. Tá um passo da evolução, né? Não tenho dúvida nenhuma disso, tá ok? Esse é o vídeo de hoje, é um vídeo mais informativo, né? Aproveitei que eu tô gravando hoje aqui pro curso, né? E quis dar essa pauta pra vocês aí, pra vocês fixarem na cabeça de vocês e terem evolução também. Tá ok, galera? Grande abraço e tomo junto.